Cumprimento o Sr. Dr. Rui Ramos Marques, felicito pela sua candidatura e a questão que lhe vou colocar é idêntica à que coloquei ao Dr. Gerranito, o anterior candidato. Gostaria que comentasse Sr. Dr. Rui Ramos Marques o facto de apenas 50% dos factos que são apurados no âmbito dos inquéritos elaborados pela OLAF e que depois são comunicados aos Ministérios Públicos Nacionais conduzirem a acusação. Por sua vez, esta porcentagem varia consideravelmente entre os diferentes Estados-membros. Há Estados-membros com níveis mais elevados de acusação em função daquilo que recebem da OLAF e outros que pelo contrário têm taxas que levam à dedução de acusação extremamente baixas. Como é que o Sr. Dr. comenta esta realidade e estes factos? São as questões que lhe deixo. Muito obrigado.